Item 11, processo 48.500, 4446, 2013 e 21. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do AI 83 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento das obras do Plano de Modernização de Instalações de Interesse Sistêmico da Recorrente. Diretor Relator, Dr. Tiago Corrêa. Então aqui é a fiscalização na C3E-GT. A fiscalização foi realizada no período de 12 a 15 de agosto de 2013, com o objetivo de verificar o estágio atual de execução dos empreendimentos para o Plano de Modernização de Instalações de Interesse Sistêmico otorgados à Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, a C3E-GT, por meio das resoluções autorizativas nº 1523, nº 1814, nº 2040, nº 2376 e nº 2837. Na fiscalização foram registradas três constatações e duas não conformidades, constante no relatório de fiscalização, nº 162, parte integrante do termo de notificação nº 152, de 2013. Após a manifestação da concessionária, a SFA catou as justificativas apresentadas para não conformidade 1, que dizer respeito à utilização de chaves secionadoras disponíveis no Amo Charifado, datadas dos anos de 1983 e 1989, na individualização das conexões do lado de 69KV, dos transformadores 1 e 2 da subestação Osório 2. Quanto à não conformidade 2, a qual se referia ao descumprimento por parte da concessionária dos prazos estabelecidos nas resoluções autorizativas, objeto dessa fiscalização, para implantação das obras de reforço e minorias autorizadas à transmissora, a justificativa não foi acatada e, consequentemente, foi lavrado o auto de infração nº 83, de 2015, com penalidade de multa no valor de R$ 1.997.286,07, correspondente a 0,315% do montante de pouco mais de R$ 641 milhões relativos ao faturamento anual percebido pela concessionária durante o período compreendido entre maio de 2014 e abril de 2015, e resignada a concessionária interpôs eletronicamente, de maneira tempestiva, o recurso em 27 de setembro de 2015, tendo os originais sido protocolados no dia 29 de setembro de 2015, dentro portanto do quinquídio legal. Em sede de juiz de reconsideração, a SCFE decidiu manter na altura da multa aplicada. E a SCFE em sede de juiz de reconsideração... Está repetido aqui. Em 17 de agosto de 2015, eu fui sorteado relatores sobre o tema do meu pedido. A Procuradoria emitiu o parecer nº 547, de 27 de agosto de 2015. Em 23 de setembro de 2015, a C3-EGT, a pedido, foi recebida em reunião por minha assessoria. Quando puderam detalhar e reforçar seus argumentos, consenso ou recurso, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer nº 547, de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a penalidade nos termos do juiz de reconsideração. Então, trata-se de uma multa de um pouco mais de R$ 1,9 milhão, referência a atraso em obras decorrentes do plano de modernização de instalações de interesses sistêmicos. E, basicamente, o que a recorrente alega é o percentual da gravidade de infração e da abrangência. Então, ela não rejeita a infração. A infração também é muito fácil de ser contastada, atraso. Mas ela critica a forma como foi realizada a dosimetria da gravidade e da abrangência. Quanto à gravidade da infração, a concessionária argumenta que o valor de 50% está superestimado, desarrasado e desproporcional. Já que, das 121 obras apontadas com atraso pela fiscalização, apenas 24 dizem respeito à rede básica e possuem algum potencial de risco sistêmico. As outras 119 são obras de melhorias e reforços nas demais instalações de transmissão, ditos. Embora ainda a recorrente alegue que não se constatou até agora que esses atrasos tenham acarretado ocorrência significativa que pudesse confirmar o risco aludido na quantificação da gravidade. Como suporte a este entendimento, cita que a própria agência teria reconhecido esse fato quando afirma que não foram identificados danos advindos dessa não conformidade. Para a recorrente, uma vez que foram apontadas 121 desconformidades e o lapso de tempo é suficientemente grande, pela lei das probabilidades, caso houvesse risco de 50%, teria havido em torno de 60 ocorrências devidas aos atrasos constatados. Como não houve considerados os fatores de tempo e número das amostras, defendem que não se pode afirmar que o risco potencial era muito pequeno ou desprezível. Puginam por gravidade de infração no entorno de 5%, por considerarem que os atrasos efetivamente não implicaram em ocorrências. No quesito abrangência, a SFE calculou uma abrangência de 67%, considerando que das 178 obras autorizadas, 121 estavam atrasadas no momento da fiscalização ou foram concluídas com atraso. Para o agente, a base deveria considerar obras em toda a área de concessão da C3 e AGT e não apenas as 178 obras a serem realizadas em 15 subestações. Isso porque, como a multa incide sobre toda a receta da companhia, a abrangência deveria seguir o mesmo princípio. Creem que se assim não fosse, no caso de uma fiscalização se dar sobre uma única obra e essa se encontrasse atrasada, pelo critério da SFE, hora adotada, a abrangência seria de 100%, mesmo que se tratasse de um único disjuntor de 23KV, configurando flagrante injustiça. Claro que a gente não faria uma fiscalização só para um disjuntor de 23KV, mas tudo bem. O auto da infração consignou uma não conformidade à NC2, a qual se referia ao descumprimento por parte da concessionária dos prazos estabelecidos nas resoluções autorizativas, objeto dessa fiscalização, para implantação das obras de reforço e melhorias autorizadas à transmissora. Constato que, tanto no parecer da Procuradoria quanto na análise da SFE, feita em sede de reconsideração, não identificam novidades no recurso e nem equívocos que pudesse autorar a capitulação na infração. Ainda para a Procuradoria e a SFE, os percentuais relativos aos quesitos de gravidade e abrangência podem ser definidos pela SFE a seu talante por serem elementos inseridos na esfera da discricionariedade e da fiscalização. Em relação à dosimetria, a SFE, ao definir 50% para a gravidade, se fundou no entendimento de que a gravidade da infração relaciona-se com o atraso já configurado dos reforços autorizados e pelo risco a que ficou exposto o sistema elétrico. Então, a própria área, ela fundamenta a gravidade no risco de exposição. A recorrente pleiteia uma redução da gravidade para 5, o que considera inaceitável. Haja vista que o atraso de fato ocorreu e o sistema ficou submetido a um risco operativo maior que o percentual proposto. Aqui eu queria só fazer um parênteses. Está fundamentado no risco que ficou exposto, mas não é essa lei de probabilidade de grandes números que, se a gravidade era 50%, deveria haver evento em 50%. Foi fundamentado com base no risco potencial e não no risco estatístico. De todo modo, eu considero razoável o argumento da recorrente de que apenas 24 obras das 121 atrasadas têm alguma relação com a rede básica. Então, seria um elemento a mais para ponderar, especialmente porque essas demais obras, elas teriam um risco menor do que essas 24. Então, teria que haver algum tipo de ponderação. Neste caso, fica evidente que a gravidade considerada por conta dos atrasos também deve ser um pouquinho menor. Não se quer dizer com isso que a inércia do agente está justificada, mas apenas que a gravidade deva ser melhor ponderada em face da menor probabilidade de risco sistêmico. Nesse sentido, com base no princípio da proporcionalidade no exposto acima, creio que o quesito gravidade estaria mais bem avaliado se fosse reduzido dos atuais 50% para um limite de 25%, que é o patamar imediatamente inferior na escala de dosimetria da área. Então, eu só interpreto aqui que 50% talvez seja exagerado, porque nem todas aquelas obras atrasadas deveriam ter o mesmo peso. E aí, o patamar imediatamente inferior é o de 25%, é lá que eu enquadro. Em relação à abrangência, é uma metodologia já bastante consolidada na agência. Ela vale exatamente porque nós realizamos fiscalizações ou de todo um conjunto de obras, um conjunto expressivo, ou de amostras significativas e representativas. Então, por isso, se adota a abrangência como um percentual da relação de não conformidade com o universo fiscalizado. Não tenho dúvida de que essa é a forma de se calcular essa dosimetria, sempre que ela puder ser usada. Então, por tudo exposto, entendo que o quesito gravidade da inflação deva ser reduzido de 50% para 25%, e com isso a nova dosimetria final passa a ser de 0,18,6%, que, considerando o faturamento de R$ 641.183.329,78, reduz a multa de R$ 1.997.000,00 para o patamar de R$ 1.192.601,00, e cravado aqui nos 0,00. Pelo exposto, considerando que consta o processo R$ 48.00.00446,00, de 2013, seja o 21, voto por conhecer da provimento parcial o recurso interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, em face do alto de inflação nº 83, de 2015, para, no mérito, alterar a multa de R$ 1.997.286,07, para R$ 1.192.601,00, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto, meu relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela CEGT, Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, em face do AI 0083, de 2015. Aquele outro era 94? Ah, mas 2014, né? É para, no mérito, alterar a multa de R$ 1.997.286,07, para R$ 1.192.601,00. Próximo item.